Senhor presidente Evandro Meirelles, ao qual saludo toda a mesa diretora e sendo o último grande expediente do ano, né, vereador índio. Como é um momento político, não poderia ser diferente não falar em política, né. Então, quero usar esse tempo para contar um pouquinho da história dos republicanos, ao qual chega o meu líder de bancada, o vereador Rudinei. Quero saudar aqui também o presidente José Mar, seja muito bem-vindo, José. Conhece bem a casa, já há vários anos. Também a Enia Nauer, que está aí, vai receber uma homenagem, né, junto com a equipe da coordenadoria. Quando o vereador, o vereador gringo me procurou, gringo carinhosamente, como a gente conhece, pedindo, né, eu disse, primeiro vamos ver para quem que é essa homenagem. Aí, quando eu vi o nome, eu digo, não, já está aprovado de olho fechado, cheque em branco. Merece, sabe que a gente se conhece desde o tempo do MDB, pois fui filiado, Edson, com muito orgulho, um aprendizado muito bom, as fileiras do movimento democrático brasileiro, vereador Obiri. Então, fica aqui a referência, uma justa homenagem, parabéns, vereador gringo, justa e merecida. Mas eu quero contar aqui um pouquinho, vereador Udinei, da história dos republicanos, né. Hoje temos vossa excelência como líder de bancada, candidato a deputado estadual. Aqui eu quero fazer uma referência, já falei a todos os candidatos que concorreram, pela coragem do desafio, né, num momento político turbulento, um momento político-presidente polarizado, passo fundo se mostrou uma referência, cada um fez a sua campanha de maneira limpa, respeitando o companheiro, né, Eva, como eu disse para a tia, eu disse, Eva, tu vai fazer voto, porque a gente escutava na rua. Eva tem um lado, e eu cito aqui a Ada, que são duas mulheres, identificadas com o lado A e o lado B. Então, parabéns, Udinei, aqui de público, uma bela votação, não é fácil, uma campanha estadual onde a abstenção, novamente, foi alta, o número de candidatos, o vereador viu-se, como o senhor sugeriu, bastante, mas vocês foram corajosos, respeitadores, e um exemplo de como se faz a boa política. Parabéns a todos os candidatos, fica aqui minha referência. Mas eu quero falar um pouquinho, Udinei, do Republicanos, quando começamos em 2017 até hoje. Republicanos é um movimento político-conservador, fundamentado nos valores cristãos, tendo a família como alicerce da sociedade, preservando a soberania nacional, a livre iniciativa e a liberdade econômica. encorajando o progresso tecnológico no caminho inevitável para o desenvolvimento humano. No Republicanos, a família é defendida como a principal referência para a vida em sociedade, onde ela deve ser integralmente preservada. Republicanos também defende e apoia o crescimento e a competitividade da indústria brasileira, ampliação do comércio interno e externo, inovação e conhecimento. O partido defende a livre iniciativa e a autonomia econômica que apontem para o empreendedorismo e novas formas de trabalho, fortalecida a partir dos dons e talentos de cada cidadão. Além disso, o Republicanos possui, em Brasília, uma moderna sede nacional, com mais de 6 mil metros quadrados, que abriga as instalações da Fundação Republicana Brasileira, FRB, a Faculdade Republicana, as Mulheres Republicanas, os Jovens Republicanos e o Republicanos Distrito Federal. Republicanos é um dos partidos que mais cresceu no Brasil, tendo registrado, em 2022, uma votação histórica, com mais de 29 milhões de votos no primeiro turno. Passou de 9 milhões para 29, agora em 2022. Um crescimento que comprova o papel de destaque dos Republicanos no cenário político nacional. Na Câmara dos Deputados, o Republicanos garantiu a sexta posição entre as maiores forças políticas do país, conquistando 41 cadeiras na Câmara dos Deputados e duas no Senado Federal. Também foram eleitos 71 deputados estaduais e um distrital, além de um governador e dois vices governadores. No Republicanos, também aumentou o número de representantes mulheres. No caso do momento, hoje, aqui está a Coordenadoria da Mulher. Não foi combinado, viu, Eni? Mas no Congresso Nacional, a bancada feminina passou de 3 para 5 representantes na Câmara dos Deputados e agora possui uma senadora eleita. A vaga ao Senado, no Rio Grande do Sul, ficou com o atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão, com uma expressiva votação, numa eleição bem disputada. A bancada republicana na Câmara dos Deputados passa agora, José Mar, a contar com 3 representantes, entre eles, o candidato mais votado, o Tenente-Coronel Zucco, bem como o nosso presidente estadual e reeleito deputado federal, né, Rudinei? Carlos Gomes, que junto com a Proporcional e o Coeficiente Eleitoral, elegeram a Franciane Bayer, vereador Wilson, que era do PSB, né? Então, quando o deputado Carlos Gomes, né, José? Nós conversávamos aqui em Passo Fundo, e lá em Porto Alegre também já tinha uma ideia do Zucco, né, Rudinei? Quando fomos lá na comissão da RS-324, ele manifestou interesse, né, nos Republicanos, pela postura, linha, e o deputado Carlos Gomes falou para nós lá no evento do Parque Tecnológico, que ele disse, eu posso até ficar fora. Mas o meu papel como presidente estadual, eu estou fazendo. Doutor Aubrey, quer fazer o partido crescer, aumentar o número de bancada, aumentar o número de deputados federais e estaduais eleitos. Então, tu veja, vou dizer, a humildade, né, José Marco? Do Carlos Gomes, né, com uma campanha que era certa, aí você traz o Zucco e quis o destino, que ele fosse o mais votado, com mais de 250 milhões de votos, elegendo uma bancada com três e uma mulher. Isso que é interessante. Milhões, mil. Mil? Milhões não, milhões seria o presidente da República. Obrigado, vereador. Já na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a bancada republicana será representada pelo deputado estadual também, mais votado, Gustavo Victorino, e bem como o deputado releito Sérgio Pérez, delegado Zucco, capitão Martim, e a Eliana Baia, que também era do PSB e fizeram a dobradinha, aceitaram o compromisso com os republicanos, está aí. Então, uma bancada com cinco deputados. Falando um pouquinho, agora em 2017, aqui foi onde tudo começou. Então, em Passo Fundo, o partido ganhou o seu primeiro representante na Câmara de Vereadores, esse vereador que vos fala, Leandro Rosso, que foi reeleito em 2020 para exercer o cargo de segundo mandato, e junto, José Mar, com o secretário Christian, que faz parte no Poder Executivo Municipal, participamos das duas eleições do ex-prefeito Luciano Azevedo, onde mantemos a nossa linha, o nosso posicionamento. Então, ali, onde tudo começou. Então, em Passo Fundo, era o PRB. Não é, José? Tu que foi o fundador, tu que foi um dos alicerces deste partido em Passo Fundo, se tornou gigante no Estado e também no Brasil. Então, está ali, em Passo Fundo, o PRB foi fundado em 2012, pelo atual presidente do diretório, José Mar Mazzaro. 2017, como eu falei, tivemos este vereador eleito e 2020 reeleito. E, no início deste ano, a convite do presidente estadual do Republicanos e o presidente municipal, José Mar, tivemos a grata honra, Rudinei, de filiar procurador de Estado do Rio Grande do Sul, está ali, e vereador Rudinei Candeia, bem como também aqui faz referência ao seu suplente, não é, Vitor? Como eu já lhe disse, quando assumiu, muito bem-vindo, com posição formada, passando o Republicanos a ter dois representantes na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Tenho aqui que agradecer imensamente ao Rudinei Candeia por ter representado tão bem o Republicanos, Rudinei. Então, seguiu a tua linha, fez a tua campanha, sabe que muitas vezes, e é uma campanha solitária, a gente ajuda na maneira que pode, mas é o candidato, como eu disse, vocês que tiveram a coragem de concorrer, e o Rudinei, com a linha dele, da maneira dele, ele representou o Passo Fundo, atingiu uma ótima votação, se eu não me engano, hoje é o terceiro suplente, não é, Rudinei? Do Republicanos, mas numa chapa, vereador índio, pesada, o Rudinei manteve a linha dele, que é o agro, e nos representou muito bem. Então, fica aqui esse relato em público, Rudinei, pois você foi ético, firme e exemplar dos valores e princípios defendidos pela maioria dos gaúchos e brasileiros. Então, fica essa referência. Assim, finalizo dizendo que o Republicanos segue crescendo em nossa cidade para em prol, para trabalhar em prol de uma sociedade mais justa e de uma política séria. Uma política onde os princípios têm que estar sempre respeitando as pessoas. como eu digo aqui, né, Marcelinho, que pessoas, em especial o nosso povo gaúcho, o nosso povo passfundense. Concedo a palavra, Rudinei. Eu falei que ia ser 15 minutinhos, deu 18. Muito prazer. Meu querido colega, vereador Leandro Rosso, parabéns pelo seu grande expediente, justamente homenageando o Republicanos, que é um partido muito bem estruturado, muito bem organizado e bem representado pelo nosso presidente Carlos Gomes no Estado, que tem uma conduta irretocável. E também está muito bem representado por Vossa Excelência nessa Câmara, que é um colega extraordinário e que tem um comportamento muito digno, muito gentil com todos nós. Muito obrigado pela acolhida, agradeço o convite do presidente estadual, do presidente municipal, o José Marques que está aqui conosco e você também pelo do Republicanos. Me senti muito bem que isso, muito bem-vindo no Republicanos e as questões de ter sido eleito ou não são circunstâncias eleitorais que às vezes fogem ao nosso controle. A campanha foi maravilhosa, o apoio, os apoios que recebi são diários assim, que se manifestam. Hoje mesmo acabei de receber a visita de um amigo que veio dizer para a gente não desistir que a campanha foi muito bonita e eu realmente fiquei muito satisfeito por tudo que a gente fez. E só faria um pequeno acréscimo na bela apresentação que além de um aplê de deputados que nós elegemos, elegemos o nosso senador Mourão que também já foi uma votação extraordinária e que vai muito bem nos representar. Eu acho que o Republicanos acima de tudo ele conseguiu entender e transmitir e absorver os anseios da população brasileira que tem esse perfil. Tem um perfil conservador, tem um perfil em sua maioria de direita e por isso que está crescendo. As pessoas estão tendo essa compreensão e coerência é uma coisa que custa caro. Até mesmo para nós podemos até por coerência não nos elegermos. Mas ela garante o som tranquilo. E aí ao longo, os resultados no longo prazo vão vindo como veio para os republicanos nessa justa homenagem que o senhor nos proferiu aqui. Muito obrigado. O que agradeço, Rudinei, é verdade. Sono tranquilo, dever cumprido e entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Vereador Ada. Vereador Leandro, sabe do apreço que eu tenho por ti há muitos anos e quero te parabenizar pelo teu grande expediente, parabenizar aos republicanos pela belíssima campanha, pela valorização das mulheres. Exatamente. A gente vê entre as meninas do partido, a União. Enfim, quero lhe parabenizar por tudo isso. Sei que o senhor faz parte de toda essa luta, de toda essa construção. Então, parabéns e que Deus continue abençoando o partido republicano que tem, republicanos que tem feito bastante diferença aí no nosso Brasil. Obrigado, Ada. Mais uma vez, eu te parabenizo, principalmente vocês, mulheres, para enfrentar primeiro o poderio machista. Começa por aí, a nível de Brasil, não é, Regina? Está aqui também a Regina que representou o Passo Fundo como candidata a vice-governador. Levou o nome do Passo Fundo para os quatro cantos do Rio Grande do Sul. Parabéns, Regina. Mas vocês, a posição machista. Segundo, o poderio econômico. Ainda tem. Ainda tem. A gente notou nessa eleição, infelizmente, o sistema continuou mesmo. Tivemos aqui uma candidatura de um deputado estadual e com quase meio milhão de reais. Isso aí é um... é injusto com vocês que concorreram. Candidatura de deputados federais também, gigantesca, dois, quatro, três milhões, se não me engano, um candidato. 376. Como é que você vai concorrer com o sistema, não é, Trinati? Você que foi para a linha de frente também. Então, você unir uma categoria não é fácil. Seja professor, seja na área de segurança, não é, Gil? Você também, bela votação, foi para a linha de frente. Mas não tem como, você vai concorrer com a delegada na DINI. Uma estrutura. Um exemplo, não é, Trinati? É difícil. A vereadora Regina conversava com ela quando ela estava na campanha, se desdobrando para participar da comissão, para participar da sessão. Eu digo, Regina, como é que é? Eles ajudam. Olha, o básico, não é? É o básico, mas daí você não tem como ir com os partidos ainda, não é, Luiz? Imperiais que dizem, que comandam ainda esse sistema que tem que mudar. Eu acho que a condição tem que ser para todos e igual a todos. Então, seria isso, senhor presidente, 15 minutos, falar um pouquinho do partido, o momento eleitoral é propício para isso, mas sempre respeitando os adversários, sempre respeitando o lado A, o lado B. E aqui também agradecer a equipe do gabinete, o nome da Michelle que fez essa apresentação, que é a secretária do Republicanos, José Mar, mais uma vez, obrigado pela confiança, pela credibilidade de vários anos, o Dinei, que é o líder da bancada, parabéns pela coragem, por nos ter nos representado tão bem como fostes, e agora temos um segundo turno, então é aguardar fazer a campanha, como foi, a campanha no modelo dos parlamentares de passfundo, com ética, respeito e profissionalismo. Vereador Inharan. Vereador Leandro, parabéns pelo seu grande expediente, aos nossos caros Ediz e a mesa diretora, só assim, meu excelentíssimo senhor vereador, o que a comunidade às vezes clama e fala aí fora e a gente escuta e tem que engolir o vereador Alveri, é que tinham muitos candidatos de passfundo, vereador Wallendorf. Que bom, que bom que a comunidade tinha tantos quantos candidatos para escolher de um deles, de todos os segmentos, de todas as ideologias, de todos os sexos. Sexos, segmentos, é verdade. Para escolher um. E a nossa comunidade acabou optando por mandar 41 mil votos para fora de passfundo, não escolheu nenhum desses que tinham vários. Eu não quero Inharan porque é muito grosseiro, eu não quero fulano porque é PT, eu não quero fulano porque é Bolsonaro, mas tínhamos aqui várias opções, caros colegas, para que a comunidade de passfundo escolhesse dentre esses uma das opções. E até hoje, vereador Alveri, eu não posso engolir que a nossa sociedade deixou de escolher um dos candidatos aqui de passfundo e foi levar 41 mil votos para fora de passfundo. Nós poderíamos ter escolhido e elegido, vereador Leandro, de três a quatro. O vereador Tindal ficou por lá, minha requinha de voto. Vereador Candeias, vereador Patuzzi, e eu dizia sempre, meus caros colegas, não quer votar em mim, mas vota em alguém de passfundo. Eu nunca pedi exclusividade do voto, mas vote em gente daqui. Agora nós estamos sem representatividade. 41 mil votos, sendo que nós tínhamos 14 opções para escolher e destinar o voto. Obrigado. Bem lembrado, Inharan, e também registrar aqui a abstenção, alta de novo. Infelizmente, era um medo que, nos cálculos do coeficiente eleitoral, não é, Rodinei? A gente já enfrentou isso na eleição passada, onde o prefeito Passfundo se elegeu em casa. Essa é a verdade. Quase 40 mil pessoas não foram votar. E nessa se manteve a abstenção alta novamente, infelizmente. Então, cabe também refletir, muitas vezes, como político, agente público, somos cobrados, mas o cidadão também tem que fazer a sua parte. Então, seria isso, presidente. Uma boa sessão a todos, uma boa semana. Segue o bairro. Tchau. Tchau.